A armadilha preparada pra você é uma guerra espiritual Que você não vê o inimigo rodeando, querendo atacar Mas o senhor dos exércitos está aqui pra guerrear Ele vai exaltar o milhado, ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo e caminha no fogo alterado Ele vai confundir o inimigo, ele vai te livrar do perigo Ele vai trovejar contra eles, ele vai te esconder no abrigo Ele livra do arco de longe, ele livra da lança de perto Ele queima os carros no fogo, ele é provisão Seja no vale ou na caverna o nosso Deus está sempre perto Deus vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena Vai fazer a roda grande passar dentro da pequena Vai fazer surpresa grande aqui na terra Deus já ganhou essa batalha e o inimigo bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada Essa muralha aí, pra o nosso Deus é nada Esse gigante aí, pra o nosso Deus é nada Essa doença aí, é nada É nada, é nada A tempestade aí, pra o nosso Deus é nada O mar vermelho aí, pra o nosso Deus é nada Esse levante aí, é nada Pra o nosso Deus é nada Armadilha preparada Pra você É uma guerra espiritual Que você não vê O inimigo rodeando Querendo atacar Mas o Senhor dos Exércitos Chegou aqui pra ganhar Ele vai exaltar o milhado Ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo E caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo Ele vai te livrar do perigo Ele vai provejar contra eles Ele vai te esconder no abrigo Ele livra do arco de longe Ele livra da lança de perto Ele queima os carros no fogo Ele é provisão Seja no vale ou na caverna Nosso Deus Está sempre perto Deus vai fazer Uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande Passar dentro da pequena Vai fazer surpresa Crente aqui na terra Deus já ganhou essa batalha O inimigo bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada Essa muralha aí Pra o nosso Deus é nada Esse gigante aí Pra o nosso Deus é nada Essa doença aí É nada É nada, é nada A tempestade aí Pra o nosso Deus é nada O mar vermelho aí Pra o nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra o nosso Deus é nada A tempestade aí A tempestade aí Pra o nosso Deus é nada O mar vermelho aí Pra o nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra o nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra o nosso Deus é nada Pra o nosso Deus é nada